Ei, vamos aprender, então, agora a pronúncia correta da terminologia de Machine Learning General Terms, os termos gerais de Machine Learning. Okie dokie, vamos lá dar uma primeira passada geral. Então, começando pelo título, Machine Learning General Terms, Supervised Learning, Unsupervised Learning, Supervisor, Predictive Methods, Prediction, Descriptive Methods, Reinforced Learning, Classification, Classifier, Regression, Regresser, Association Rules, Clustering. Ok? Great! Perfect! Então, vamos lá, um por um, começando aqui pelo título. A gente já viu essas duas palavras, essas quatro palavras, na verdade, a gente já viu. Então, Machine não é machine, não é machine, não é machine. Nós já sabemos, esse não se pronuncia, esse é um schwa, e esse daqui é um in, então, é um i cumprido, ok? Machine, 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 learning, learning, aquele duplo A com T, ok? Learning, General Terms, okie dokie, esse terms é o mesmo desse learning, ok? Mesmo som. Primeira palavra aqui, então. Supervised Learning, Supervised Learning. Per, aqui é o schwa, e só, só tem esse schwa. Então, Supervised, aqui é o terceiro som do ED que a gente ainda não viu. Então, aqui, esse E, ele fica mudo, ok? Então, esse é o terceiro som que o ED pode fazer. Esse S vira um Z, esse E fica mudo, e o D você pronuncia ele bem pronunciado. Então, fica Supervised, 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 não Supervised, ou Zed, ok? Supervised Learning, Learning, Unsupervised, então, esse aqui, a diferença é que esse U também é um schwa, e o resto é a mesma coisa, Unsupervised Learning, Supervisor, Supervisor, mesma coisa, esse aqui é o schwa, e esse daqui também é schwa. Supervisor, Predictive Methods, então, aqui, Predictive, aqui é um i com circunflexo, esse daqui também é um i com circunflexo, e esse também, então, é Predictive, Predictive, não Predictive, ou Predictive, ok? Pre, Predictive, Predictive, sem o E, Methods, Methods, esse ME é o E, quase como se fosse um acento agudo, esse TH é o TH, é o TH Unvoiced, aquele que não tem a vocalidade, então, S, methods, aqui é um schwa, methods, methods, predictive, methods, ok? Prediction, prediction, então, aqui, i com circunflexo, aqui, i com circunflexo, aqui, T-I-O-N, é o schwa, prediction, descriptive methods, então, aqui, de novo, esse i é D-D-D-S-C-R-I-P-T-I-V-S, sem esse E, descriptive methods, mesma pronúncia, Reinforced learning, reinforced learning, então, aqui, é um reinforced, então, esse E, ele tem um som de i, ok? Então, é reinforced, 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 re-in, daí, aqui, é um i com circunflexo, então, esse aqui é como se fosse um i normal, não é muito comum a gente ver esse i normal, ok? Essa é uma das poucas exceções quando tem esse re na frente das palavras, né? De re fazendo alguma coisa, então, re, e daí, enforced, então, você tem que pronunciar dois i's diferentes, ok? Re-en-forced, reinforced, aqui, é aquele E, aquele E-D, que fica como T, ok? Que é aquela que a gente já viu lá na, numa das primeiras aulas, então, re-en-forced, s-t-s-t, re-en-forced learning, ok? Próxima, classification, classification, então, esse aqui é o clé de cat, e daí, aqui, é um schwa, s-a-f-a-c-a-t-e-n, tem aí, oi? Então, clé, s-a-f-a-ca-t-chen, classification, classification, e aqui embaixo, class-a-f-a-i-er, clé, mesmo clé, s-a-ṵ-a-f-a-i-er, chwa, de novo, class-a-f-a-i-er. Aqui, regression, regression, percebe que esse regression não é o mesmo som desse re-en-forced, ok? Então aqui, regression é um schwa, aqui, regression, aqui é aquele padrão do S, I, O, N, só que como está com dois S, ele vai ficar com o mesmo som de um T, I, O, N, né, porque é um S só, se esse aqui não existe, é um J, lembra? Como em vision, visão, vision, um S só, dois S, regression, regression, fica um chan, como se fosse com CH, ok? Mesmo som do T, I, O, N. E aqui, regressor, regressor, esse daqui é um I com circunflexo, regressor, regressor, ok? Esse daqui é um schwa, regressor. Association rules, association rules, então esse A é um schwa, association, association, esse C é aquele um C com circunflexo, association rules. E, por fim, clustering, 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 ok? Muito bem, então aqui o legal da gente prestar atenção é a diferença entre esses dois EDs, né? Então, supervised e reinforced, esse daqui, reinforced, então, ao meu ver, assim, não existe muita regra, né? Porque talvez você percebeu que aqui é re, e aqui é r, e aqui é re, né? Esse é um I, esse é um schwa, e esse é um I com circunflexo. Não tem uma regra muito clara, porque o writing do inglês é bem confusinho, né? O spelling do inglês. Mas, assim, ao meu parecer, assim, eu acredito que toda vez que você tem um re aqui na frente de uma palavra que ela é sozinha, esse re fica com esse som mais comprido de I, tá bom? Ao meu parecer, assim, eu acredito que, na maioria das vezes, isso vai acontecer. Apesar que, com certeza, tem várias milhares de exceções que, né? Enfim. Mas, beleza? Muito bem, gente. Machine Learning General Terms done. Feito. Estamos prontos agora para passar para a próxima aula. See you then! E aí E aí E aí